Música Lera Russo, membro UPMI, Nebe Desconfia, Bakumate, Cidadão Ida e Esuai, tem que responsabilizar. Música Lera Russo, membro UPMI, Nebe Desconfia, Bakumate, Cidadão Ida e Esuai, tem que responsabilizar. Lera Russo, membro UPMI, Nebe Desconfia, Cidadão Ida e Esuai, tem que responsabilizar. Lera Russo, membro UPMI, Ne Caso homicídio aconteça domingo, e a quarta semana submeta a ONU para o Tribunal Distrital Suai para o primeiro interrogatório. Na plenso de ver, Justinha Nano. Amém.